Salve seus capudos, já deram o capa hoje? Eu acho que não né, vocês são ruim demais Tropinha, hoje eu tô trazendo uma DPI, uma sensibilidade para o celular da Motorola, Moto G5, Moto G6, Moto Z né, tem muitas pessoas que estavam pedindo, quer dizer, um inscrito tava me pedindo isso, então eu tô trazendo pra vocês aqui, entendeu? Então vai logo deixando o like, se inscrever no canal, ativa o sininho pra receber suas notificações e não me deixe de me seguir lá no Instagram que é arroba senhor yuki, tropiamente portanto vocês ativam o sininho porque o YouTube tá meio bugado, então não tá notificando pra ninguém, então acaba que fica desmotivante você postar um vídeo e não notificar pra ninguém, entendeu? Então é foda, ativa e desativa o sininho aí, entendeu? Bora dar um foco nessa gameplay, e ao longo da gameplay, tropa, eu vou passar umas dicas pra vocês que eu sempre passo meus vídeos, entendeu? E não se preocupe, tropa, eu vou trazer ainda o videozinho que vocês estão pedindo de dicas de movimentação, eu vou trazer também, entendeu? Tô meio... me acordei agora, velho, tô meio doido aqui, velho, cê tá doido, falar sobre a DPI tropa, a DPI baixa, entendeu? Vai funcionando em tudo que é solar, mano, tudo, Moto G, Samsung também, que o meu celular é Samsung, né? Pra quem não sabe, mas antes de falar bem assim, aí o que você tá jogando no Samsung, pra que você tá passando uma sensibilidade de Samsung para Moto G tropa? Eu já tive Moto G, tive Moto G 4 Plus, tive Moto G 5 Plus, Moto G 5S Plus, então eu entendo, entendeu? Eu já usei tudo que é DPI nesse salário, entendeu? Então não venha falar essas coisas, porque eu já tive esse salário, entendeu? Então já usei essas DPI, então eu posso passar pra vocês aqui, entendeu? Então bora... eu já falei aqui que a DPI é baixa e a sensibilidade é mais ou menos, não é aquela DPI que você vai fazer aquela movimentação dos dedos, mas mano, pra dar a capa tá muito boa, entendeu? Tá top, top, top mesmo tropa, entendeu? Eu vou passar umas dicas que eu sempre passo nos meus vídeos, que é a dica do bota, mano, pra mim a dica do botão de alterar é infalível, não dá tropa, não dá, não dá, não dá, a dica, essa dica eu acho que é uma das melhores, entendeu? Ah rapaz, eu tenho que tá trabalhando meu vídeo aqui, é, essa dica tropa, é a melhor, entendeu? Qualquer DPI e sensibilidade que você coloca nela, quer dizer, não sou só lá, vai da capa, porque, olha, preste atenção, já testei essa, esse botão, no lugar certo, em tudo que é solar, peguei o solar da minha irmã, coloquei no lugar certo e dei trilhões, peguei o solar que eu comprei, um salazinho simples, coloquei no lugar certo e tô dando trilhões, ontem meu amigo chegou aqui, com o celular dele novo, entendeu? Ontem é ontem, na verdade, né? Ele comprou um Redmi Note 8, Note 8, é, e ele pediu pra eu jogar no salazinho, ele falou que, então, aproveite e coloquei o botão no lugar certo aí, coloquei o botão no lugar certo e ele viu que eu tava dando trilhões, ele pegou no celular e começou a dar muito capa também, mano, e ele falou, porra, você é, você é foda mesmo? Então, por isso que a dica do botão de atingirar, mano, é infalível, entendeu? Qualquer DP que você coloque, mano, é capa, por isso que, qualquer DP que eu coloque no meu celular, mano, é capa, bem assim era no outro Moto G5S Plus, qualquer DP que eu colocava nele, mano, era só capa, entendeu? Por isso que eu sempre tava passando DP atualizada pra vocês, porque tem algumas DP que dá mais capa? Tem, tem uma DP que melhora só a sua movimentação? Tem, então, por isso que eu tô sempre atualizando pra vocês uma DP aqui, entendeu? E também, é, muitos falaram, ai, eu que muda esse conteúdo, não sei o que, mas veja bem, tropa, eu só não mudo, porque, vocês que ficam pedindo, ai, eu que traga DP, ai, eu que não sei o que, traga, traga, estresse aqui, Mas, olha, 90% das pessoas que comentam nos meus vídeos, é tudo falando, Yuki, traga DP de ser certo celular, traga, não sei o que, entendeu? Então, se eu trazer outro conteúdo, vocês não vão assistir, entendeu? Então, é melhor continuar trazendo isso aqui, porque vocês querem que eu traga sempre DP atualizada pra vocês, entendeu? Mas, em breve, eu vou fazer outros conteúdos daí, entendeu? Tipo assim, eu vou, vou, pra não ficar tão chato, hoje eu vou trazer uma DP, depois da manhã, eu vou trazer outra coisa, entendeu? Eu vou bolar aqui, sei lá, trollar, vocês, deixa nos comentários que aí vocês querem que eu faça, entendeu? Deixa aí nos comentários que eu posso trazer pra vocês aqui, tá ligado, né, que nós aqui é insano! Então, já passei a radica, não, passei a radica do botão da tela, não, olha, tropa, você coloca o botão ali embaixo, Não precisa copiar o meu botão, não, entendeu? Porque tem vídeos meus aí, é, do meu rude todinho, então, você não precisa copiar, você só precisa colocar ali embaixo, Você agita do seu jeito, só precisa colocar ali embaixo, agita do seu jeito pra, se você colocar ali embaixo, mano, vai ser melhor. Ah, Yuki, por que melhor? Porque você tem um aproveitamento melhor da tela, entendeu? Por exemplo, quando você puxa um capa e grudar no peito, às vezes eu faço o que? Eu continuo atirando, dependendo da cor em que eu tiver, tipo uma cor em A2, um pipode, uma cor em A3, Eu continuo atirando, e fico puxando a mira até a mira desgrudar, é, desgrudar do peito e grudar na cabeça. Vocês podem prestar atenção, às vezes que, quando grudar no peito, eu continuo atirando tropa, entendeu? Porque não é, só se você for bom mesmo e já grudar logo direto na cabeça, entendeu? Às vezes a mira já gruda assim, só que, eu faço isso quando grudo no peito. Eu sou muito bom na mira aberta também, velho, porque eu aprendi isso, velho, tipo assim, quando grudava no peito, Eu, porra, velho, grudou muito no peito, aí eu tirava a mira e colocava, tirava a mira e colocava, E acabava grudando no peito, e eu fiz o que? Já sei, vou tentar uma coisa nova, Que é o que? Aí eu fui testando as coronhas, que, como eu jogo de Laura e pego uma coronha 3, mano, Uma bala vai retinha, então fiz o que? Fiz a estratégia, né, tropa? Já sei. Vou atirar no peito e vou puxar a mira. Mano, quando eu fiz isso, tropa, e puxei a mira até ela desgrudar no peito, Porque, meu, botar ali embaixo, né, tem um aproveitamento melhor da tela, então, Saí puxando a tela todinha, mano, até desgrudou no peito e grudou na cabeça, Então, descobri um jeito melhor pra dar capa na mira aberta, velho, entendeu? Pra você ver aí, ó, eu já dei uns capinhas ali naquele cara, deixa ele ficar já assustado, tá ligado? Não sei o que, insano. Mano, eu de 4x, discar, mano, não dá, velho, sou muito bom, velho, muito bom mesmo discar, velho. Pra, é, porque é minha, também minha arma preferida, tá ligado? Mano, me acordei agora, Cara, eu não ia postar vídeo hoje, mas, aí eu fiz o que, né, velho? Não, eu vou postar um videozinho, né, que se eu não postar, os caras tem que começar a reclamar, né? Não, né? O DPI tá muito boa, velho, muito boa mesmo, vou falar pra tu, velho. É porque assim, eu não gosto do... Ô, velho, sou... sou cordeiro agora, tropa, desculpa. Tá maluco? Ainda tô com sono, velho, cê é louco. Também tô dormindo muito tarde, velho. Dormir hoje, 5 horas da manhã, só jogando, treinando pra vocês, entendeu? Mano, minha meta é ser um proplay, velho, sem brincadeira, tropa. Ser um proplay aí, se reconhecer, entendeu? Mas, é assim, é meio difícil, né, velho? Difícil pra encarar aí, velho. E agora eu tô sem line também, né? Ó, eu vou ver se eu recrutar alguém pra fazer uma line comigo, velho. É foda, velho, é foda, pivete. Mano, esses caras tão achando que é o bom, meu Deus do céu. Eu tô aqui com a roupa do Apelapato, da Deep Web, tá ligado, né? Mano, eu gostei dessa roupinha. Tá maluco? Bota a cara. 4K, pá. Tô dizendo pra vocês, tropa, que essa DPI tá muito boa, muito apelona, muito, muito boa. Mas isso foi o vídeo, tropa. Espero que vocês tenham gostado aí. Tamo junto. É nóis, os caras só se eliminou, né? Mas é isso, fui. Tropa, vou mostrar aqui a DPI pra vocês naquele, né, tá ligado, né? Mano, eu usei 597, mano. Ficou muito boa, velho. Eu usava essa DPI no meu Moto G4 e dava uns capinha massa, tá ligado? Aí depois eu usei no meu Moto G5 Explosito e comecei a dar capa também. Mas lembrando, pega a dica do botão de atirar aqui. Eu garanto pra vocês que qualquer DPI que vocês colocarem, mano, é só capa pivete. E agora eu vou mostrar a sensibilidade pra vocês naquele, né? Tamo junto. É nóis. Fui. Então, tropa, vou mostrar a sensibilidade pra vocês aqui, né? Geral, 90, Red Dot, 86, Mira 2X, 94 e Mira 4X sem AWM, tava 11, né? Que eu tinha resetado sem querer. Vou deixar, deixa, deixa 14, né? Mas é isso, tropa. Esquece, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Tamo junto, é nóis. E depois da manhã tem outro vídeozinho gostoso aí disso. Deixa nos comentários o que vocês querem que eu traga no próximo vídeo, entender? Qual DPI pra qual, sei lá. O primeiro que comentar aí de sensibilidade ou outros assuntos eu vou trazer, entendeu? Então, tamo junto, é nóis, seus mitos. Fui. Fui.